Rua aberta ao tempo, um silêncio de madrugada Um desejo do passado, onde corre a minha mágoa Um desejo do passado, onde corre a minha mágoa Um desejo do passado, um silêncio de madrugada Eu não sou poeta, é o tempo que eu quero abrir Não, não sou poeta, para sempre podes comer Podes comer Um poeta de sonhos, feito só no meu lugar Um desejo do passado, um desejo do passado Um desejo do passado, um desejo do passado Rua aberta ao tempo, um silêncio de madrugada Eu não sou poeta, é o tempo que eu quero abrir Não, não sou poeta, para sempre podes comer Podes comer Passos difíceis a noite, como o tempo que eu quero abrir O tempo que eu quero ouvir É o demora e eu vou descobrir E eu vou descobrir O tempo que eu quero ouvir O tempo que eu quero ouvir Para quem eu quiser descobrir Para quem eu quiser descobrir Vou conseguir descobrir Umakalette Um desejo do passado Um desejo do passado A sensibilidade é verdade O tempo que eu quero ouvir É onde mora que eu vou te ouvir E eu vou descobrir É onde mora que eu vou te ouvir O tempo que eu quero ouvir É onde mora que eu vou te 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 ouvir Muito obrigado, João Obrigado 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 Obrigado